Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor que pensei Seria eterno E só em pensar Vou acordar e não ser você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ser você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar E todo esse tempo foi perdido E todo esse tempo foi enganado E só em pensar Que vou acordar e não ser você Sinto que vou morrer E só em pensar A ativa No do outro É um trabalho de mim A ativa